Luto na luta! Luto na luta! Luto na luta! Já pensou em saudar seus compromissos com apenas 350 reais? E a previsão é piorar! Assim tem sido nossa rotina. 0% de reajuste e salários defasados. O governo desobedece as leis trabalhistas. Não cumpre decisões judiciais que proíbem o parcelamento dos salários. E nada lhe acontece. Momentos muito difíceis. Alunos e suas famílias são diretamente atingidos. Um verdadeiro terrorismo mensal! Subjuga nossa inteligência com argumentos falsos. Educação de igualidade para os gaúchos! Abala nossa dignidade. Está tentando calar nossa voz. Nossas contas estão atrasadas. Com esta pressão, nossa saúde fica debilitada. Luto na luta! Luto na luta! Não aguentamos mais passar por tanta humilhação. Precisamos de você! Luto na luta! Não aguentamos mais passar por tanta humilhação! Alunos. Pais. Colega! E sociedade gaúcha em geral. Queremos respeito! Luto na luta! Luto na luta! Luto na luta!